O portuário de 66 anos passava pela calçada quando foi mordido pelo animal que estava sem focinheira. Ele chega a ser derrubado. A vítima reclama que apesar de ferido, o dono do cachorro brigou com ele. Disse que ele não devia passar tão próximo. O seu Antônio precisou levar 11 pontos e teve que se afastar do trabalho. O dono do cão prestou depoimento na delegacia. O seu Antônio pretende acionar a justiça.